O custo Bolsonaro é a fuga dos investidores internacionais. Não dá pra culpá-los. Pense bem, você confiaria seu dinheiro a essa equipe? O custo Bolsonaro é ter a Damares falando na ONU e Guedes fora da OCDE. É perder a confiança da China por causa do filho do presidente. Perder a confiança dos Estados Unidos por causa de mentiras de WhatsApp. É ver a Amazônia pegar fogo junto com nossos acordos comerciais. É fechar as portas pra União Europeia e virar as costas para o Mercosul. O custo Bolsonaro é perder a Ford pra Argentina. E ver o Amazonas depender do oxigênio da Venezuela. O custo Bolsonaro é ver o Queiroz mais protegido que a indústria nacional. É o prejuízo de esperar por vacina e pagar por cloroquina. O Brasil é cheio de recursos, talentos e oportunidades. Mas com o custo Bolsonaro, a conta não fecha.